Fala aí galera, tudo bom com vocês? Muito bom saber que vocês estão aqui assistindo mais uma vídeo aula. Vamos para o tema da nossa aula de hoje? Hoje a gente vai falar sobre o sistema genital masculino, dando continuidade ao aparelho reprodutor, pensando na nossa disciplina de sistema urogenital. E como objetivos para a nossa aula de hoje, a gente quer conseguir citar os órgãos do sistema genital masculino. Também queremos conseguir citar as funções desse sistema genital masculino. Descrever a anatomia dos testículos e do pênis como partes importantes desse aparelho genital masculino. E explicar o percurso que o sêmen contendo espermatozoides realiza no sistema genital masculino, desde o momento que os espermatozoides estão sendo produzidos até o momento da ejaculação. Então vamos lá, começando pelo nosso primeiro objetivo, citar os órgãos que vão fazer parte desse sistema. Em relação ao sistema genital masculino, meus amigos e minhas amigas, as estruturas sexuais aqui envolvidas para a construção desse aparelho, desse sistema, são os testículos, o sistema de ductos que tem nesse sistema genital. Temos também presente ali as glândulas sexuais acessórias. E para completar esse conjunto, as estruturas de suporte, que referem-se ao saco escrotal e a estrutura peniana. Então há quatro conjuntos de estruturas diferentes que juntas formam todo o sistema genital masculino. Nessa imagem, a gente tem um plano de corte sagital, como pode ser observado através dessa imagem à esquerda na parte superior da tela. Se a gente der um zoom nesse plano de corte sagital, vamos ver as seguintes estruturas aqui apresentadas. Por exemplo, temos as estruturas do ducto deferente, do epidídimo, do ducto ejaculatório, que é esse ducto pequenininho aqui passando por dentro dessa parte da próstata. Então você tem três exemplos de estruturas que fazem parte do sistema de ductos. Além disso, lembra que você tem também os testículos, o escroto, com outras componentes desse sistema genital masculino. Os testículos, é uma glândula mista. O escroto, é essa bolsa que envolve, é essa estrutura de suporte que envolve a glândula mista. E temos as glândulas acessórias também fazendo parte das estruturas que compõem o sistema genital masculino. A glândula seminal, aqui está apresentada uma das duas do par. Temos a próstata, nessa região inteira da figura, você pode observar como é a estrutura dela. E temos as glândulas buburetrais. Estamos aqui na imagem, tem uma pequena glândula nessa região aqui do músculo do períneo, uma pequena glândula, uma do par que vai estar presente aí. Assim como pode ser observado na imagem, então, você percebe que o sistema genital masculino é formado tanto por órgãos de suporte, como aqueles que vão, de alguma maneira, contribuir para a composição do sêmen que vai ser ejaculado. Assim, nós completamos o nosso primeiro objetivo da aula. Tenho certeza que nessa aula você vai conseguir completar também os outros objetivos faltantes. Você acabou de aprender quais são os órgãos do sistema genital masculino, citando o nome deles. Agora vamos conhecer também quais são as funções que todo o sistema genital masculino vai apresentar. Então vamos lá, quais são as suas funções? Com certeza essa é a principal função, todo mundo sempre acaba lembrando dela primeiro. O sistema genital masculino tem a responsabilidade, ele tem a função de produzir os espermatozoides. Que são as células reprodutivas masculinas. São aquelas que podem ser também denominadas de gametas. Esses gametas são as células reprodutivas que contêm os cromossomos que vão ser passados para filiação, para a próxima descendência. Mas além disso, o sistema genital masculino também desempenha a função de produzir o hormônio testosterona. Ele tem células específicas lá na região do testículo que conseguem realizar a produção desse hormônio. E esse hormônio, uma vez produzido, ele vai garantir o aparecimento de características sexuais secundárias no corpo do homem. Como por exemplo, os pelos faciais que começam a se desenvolver formando a barba dele. A região torácica começa a ficar mais alargada, desenvolvendo mais a musculatura torácica. O quadril começa a ficar mais estreitado em relação a como seria o quadril feminino. Então você tem várias diferenças aí que são ditadas pelo hormônio testosterona. E elas começam a surgir no momento da puberdade, no momento da adolescência. Outra função que o sistema genital masculino apresenta é a transportar, armazenar e também auxiliar na maturação dos espermatozoides. Como o sistema de ductos ali presente vai permitir o transporte desse espermatozoide. Desde o seu local de produção até o seu local de eliminação. Então ele tem essa função de transportar. Os próprios ductos conseguem também armazenar, mantendo esse espermatozoide viável por até meses. Então tem aí uma segunda função, armazenamento e auxiliar na maturação. Principalmente quando você pensa na estrutura do ducto do epidídimo. Ali dentro esse espermatozoide passa aproximadamente 14 dias por um período de maturação, de amadurecimento. Para ele ser viável e conseguir realizar a sua função de reprodução. Mas também é função do sistema genital masculino a produção do sêmen. Os outros componentes do sêmen que não são o espermatozoide, eles também tem que ser produzidos por regiões diferentes desse sistema genital masculino. Em especial, você vai perceber que isso aí é produzido pelas glândulas sexuais masculinas ali presentes. E também vai servir de passagem comum, tanto para a ejaculação do sêmen, como também para a excreção da urina. Diferente do aparelho reprodutor feminino, o masculino, a uretra, ela é uma passagem comum, tanto para o sêmen contendo os espermatozoides, como também para a urina que viria da bexiga urinária. Então há aqui a função de eliminação desses dois tipos de líquidos. Galera, acabamos de cumprir com o nosso segundo objetivo, que era de citar as funções do sistema genital masculino. Agora vamos atacar o nosso terceiro objetivo para a aula de hoje, que eu sei que você vai cumprir com ele também. Você também vai conseguir atingi-lo, pois ele não é tão complicado assim. Vamos descrever a anatomia do escroto, que é a estrutura de suporte que está ali dando suporte físico aos testículos. E também tentar falar um pouquinho dessa região testicular. O escroto, ele é uma bolsa que está contendo os testículos. Então você tem toda a estrutura dessa glândula mista, importante tanto na produção de hormônios como também na produção dos espermatozoides, sendo protegida e envolvida por esse saco escrotal. Ele está localizado fora da cavidade pélvica, pessoal. Então você tem aí a cavidade pélvica e essa parte produtora dos espermatozoides, ela fica dentro dessa bolsa que está abaixo da cavidade pélvica. Exatamente para tentar manter sempre uma temperatura 2 a 3 graus mais fria do que seria a temperatura do seu corpo, para não afetar a produção de espermatozoides de maneira tão impactante por conta da sua temperatura de 37 graus Celsius. Na sua anatomia de superfície, é observado que ele é separado em duas porções laterais por uma dobra invaginante, que é denominada de raf do escroto. Internamente, essa região da bolsa escrotal, ela é separada em duas câmaras através de uma parede que é chamada de septo do escroto. E como a gente falou, esse escroto, ele tem a capacidade de regular a temperatura para os testículos. Você tem ali dentro as paredes externas do saco escrotal associados ao músculo liso, que é denominado de músculo d'artus. Os testículos em si, eles estão associados ao músculo esquelético, que é chamado de músculo cremaster. E essas duas musculaturas, pela sua contração ou pelo seu relaxamento, auxiliam a regular a temperatura dos testículos ali dentro, garantindo uma boa produção de espermatozoides. Então, nessa imagem, a gente consegue observar algumas dessas estruturas. Aqui está presente a camada de pele, que faz parte do saco escrotal. Nessa região aqui do meio, a gente pode perceber uma dobra invaginante, que é denominada de raf do escroto. Internamente ao escroto, você percebe uma parede que o separa em duas câmaras. Esse aqui é o septo do escroto. Então, você tem a câmara da esquerda e a câmara da direita sendo separadas por esse septo. Dentro da câmara da esquerda e dentro da câmara da direita, cada uma delas tem um testículo do par que os homens possuem. Associado à camada mais externa da parede do escroto, você tem a musculatura dos músculos d'artus. Esse, lembra que é uma camada de músculo liso ali presente. Associado à própria estrutura do testículo, como um prolongamento do músculo oblíquo interno do abdômen, aqui está presente o músculo cremaster. Então, você tem toda essa estrutura aqui muscular associada ao testículo e a parede do próprio saco escrotal, que através da sua contração, do seu relaxamento, vai sempre auxiliar na manutenção da temperatura desse testículo. Isso não vai prejudicar a produção de espermatozoides. Se o dia está mais quente, tanto o músculo cremaster como o do músculo d'artus, eles relaxam. E aí, você vai ter uma ampliação do tamanho da câmara testicular, afastando os dois testículos. E, ao mesmo tempo, vai ter um afastamento da bolsa escrotal em relação à cavidade pélvica, fazendo com que essa região não sofra tanto por excesso de temperatura vindo do corpo e beneficiando a perda de temperatura para o ambiente. Por sua vez, os testículos em si, eles representam um par de glândulas ovais. Lembra que essas aqui podem ser classificadas como glândulas mistas, já que produzem tanto hormônios como um outro tipo de secreção não hormonal. Com um diâmetro de aproximadamente 2,5 centímetros, é um par de testículos, cada um em cada compartimento do saco escrotal. Cada testículo apresenta aproximadamente 900 túbulos seminíferos contorcidos, que são os locais na parede desses túbulos, que estão sendo produzidos todos os espermatozoides que o homem vai apresentar. Além disso, o tecido intesticial, o tecido ali presente entre os túbulos seminíferos, esse tecido tem células endócrinas, que são as responsáveis diretas pela produção hormonal que acontece nessas gônadas. Então, você tem os túbulos seminíferos contorcidos como um local de produção dos espermatozoides e tem ali as células intersticiais como os locais de produção do hormônio testosterona. Nessa imagem, a gente pode ver aqui, anatomicamente, onde está apresentado o testículo. Lembra sempre que ele está próximo ao epidídimo dos dois por dentro do saco escrotal. E essa nova figura mostra para a gente com um pouco mais de clareza onde que a gente pode observar os túbulos seminíferos, que são os locais diretos de produção dos espermatozoides. Todos esses túbulos que estão lá dentro dos espermatozoides, que são esses todos dobrados, totalmente contorcidos, esses são denominados de túbulos seminíferos contorcidos. São nas suas paredes que existem as células progenitores que vão gerar os espermatozoides. E esses túbulos seminíferos já são componentes dos ductos presentes no sistema genital masculino. Esse, além das outras funções de transportar e armazenar, ele também tem a função de produzir os espermatozoides. Mas tem outros. Você tem, por exemplo, nessa região, os túbulos seminíferos retos aqui presentes. Nessa região não se produz mais espermatozoide nenhum. Já essa porção aqui apresentada refere-se à rede testicular, outro componente aqui dos sistemas de ductos presentes no sistema genital masculino. Essa imagem também mostra para a gente os ductos eferentes que vão receber os espermatozoides vindos da rede testicular. Temos também o ducto do epidídimo, aqui aparecendo por dentro dele, e o ducto deferente que retiraria esses espermatozoides da região dos testículos e levaria para dentro da cavidade pélvica. Primeira verificação da aprenizagem. Galera, leia aí cada uma dessas afirmativas e tenta descobrir quais daquelas afirmativas são verdadeiras, quais dessas afirmativas são falsas. Então, dá uma pausa no vídeo agora, responde essa pergunta, e assim que você terminar para ver o seu gabarito, confere comigo aqui a resposta correta. A sequência de assertivas aqui vai ser Falso, 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 verdadeiro, falso e falso. Mais um objetivo cumprido para a nossa aula de hoje. Vamos para o próximo. Agora a gente quer explicar o percurso que o sêmen contendo os espermatozoides realiza dentro do sistema genital masculino. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. Galera, quando a gente fala do sistema de ductos, que é um dos componentes aqui presentes no sistema genital masculino, e todos esses ductos vão ter o papel de transportar e armazenar os espermatozoides. Lembra que os túbulos seminíferos contorcidos, além de ter esse papel, ele também iria realizar a própria produção dos espermatozoides. E, além disso, alguns desses ductos auxiliam na maturação dele, como, por exemplo, o ducto que está ali presente dentro do epidítimo. Naquele local ali, a gente vai falar mais à frente, ele é o local principal de amadurecimento desses espermatozoides. E, para completar as suas funções, o sistema de ductos, após se transportar, armazenar e garantir o amadurecimento, ele tem que, logicamente, ser o caminho que vai liberar os espermatozoides para o meio externo durante a ejaculação. Qual será a jornada que esse espermatozoide está fazendo, então? Desde o seu local de produção até o seu local final de eliminação. O primeiro local, a gente tem que comentar, na realidade, é o próprio túbulo seminífero contorcido apresentado na imagem. Temos aí essa seta mostrando a localização desses ductos seminíferos, local de produção dos espermatozoides. Na verdade, nós temos vários e vários e vários e vários ductos seminíferos contorcidos dentro da estrutura do testículo. Se a gente for pegar o homem adulto, você vai contar aproximadamente 900 ductos seminíferos contorcidos para cada testículo. Uma vez que esse espermatozoide saiu desse ducto seminífero contorcido, pois ele já foi produzido, ele vai agora para os túbulos seminíferos do tipo reto. Desse ducto seminífero reto, esses espermatozoides vão drenar para dentro da rede testicular, nessa região mais posterior na estrutura do testículo. Chegando nessa rede testicular, ele será encaminhado para os ductos eferentes. Então, a gente pode perceber vários ductos eferentes saindo da rede testicular. Esse ducto eferente vai drenar os espermatozoides para dentro do ducto do epidídimo. Então, agora a gente já saiu de dentro dos testículos e estamos agora na estrutura do epidídimo. Esse ducto aqui apresentado é o ducto do epidídimo, que, por sua vez, após a maturação dos espermatozoides, eles serão encaminhados para o ducto deferente. E esse ducto deferente é que é o responsável por tirar todos esses espermatozoides de dentro do escroto. Como a gente falou alguns segundos atrás, o epidídimo com o seu ducto, ele será o local principal de maturação dos espermatozoides. Esse local de armazenamento temporário para esse período de maturação, ele poderia, na verdade, armazenar os espermatozoides até por meses, se forem necessários. Mas, o período de maturação em si só compreenderia 14 dias de presença ali dentro, onde, durante esses 14 dias, os espermatozoides iriam adquirir motilidade, ou seja, um movimento eficaz na sua natação, para que ele, de maneira eficaz, consiga se locomover através das secreções e poder alcançar, em algum momento, o óvulo no aparelho genital feminino. Além disso, aqui, nesse período de maturação, ele também consegue adquirir a capacidade da fertilização do óvulo. Ele tem que produzir algumas substâncias que permitam ele digerir, destruir, remover as camadas que estão ao redor do óvulo, como é a coroa radiada, como seria a zona pelúcida. E é durante esse período de maturação que esse espermatozoide está conseguindo adquirir essas propriedades. Continuando a jornada do espermatozoide pelo sistema de ductos, uma vez que ele passou pelo ducto deferente, olha como esse ducto deferente se estende pela cavidade pélvica e vai drenar na parte posterior. Ele passa pela parte lateral, depois parte posterior da bexiga, e vai drenar dentro do ducto, que é chamado de ducto ejaculatório. Esse ducto ejaculatório também é ele que está recebendo as secreções que vêm das vesículas seminais. Então, o ducto ejaculatório é esse ducto que eu estou apontando aqui com a seta roxa para vocês. Ele recebe tanto os espermatozoides vindos do ducto deferente, como ele também recebe o líquido liberado pelas vesículas seminais. Então, aqui já começamos a construir o sêmen contendo o líquido das vesículas seminais e também os espermatozoides. Uma vez passado pelo ducto ejaculatório, temos agora a parte prostática da uretra na sequência. E nessa parte prostática, esses espermatozoides que estavam misturados com os líquidos seminais, eles recebem o líquido prostático como mais um componente do sêmen. Passando pela parte prostática da uretra, esses espermatozoides são encaminhados agora para a parte membranosa da uretra, na qual ele começa a entrar em contato também com as secreções das glândulas búlbo-uretrais. E após passar pela parte membranácea da uretra, esses espermatozoides são encaminhados para dentro da parte esponjosa da uretra. E lá na saída, você tem a estrutura do ósteo externo da uretra, que é essa abertura que vai permitir a eliminação de todo o sêmen contendo os espermatozoides e as outras secreções. Assim, finalizando a jornada do espermatozoide por dentro desse sistema de ductos, aí do sistema genital masculino. Coloquei uma correlação clínica rápida para a gente conversar, pessoal. Temos um procedimento médico de esterilização para homens que é denominado de vasectomia. Esse procedimento, ele representa o fechamento com secção dos canais diferentes do homem. Dessa forma, isolando as gônadas do órgão sexual. O local de produção dos espermatozoides fica isolado do restante do aparelho reprodutor. E ela é realizada de maneira semelhante como essa imagem demonstra para a gente. Temos aqui apresentado o ducto deferente dividido, pois ele foi seccionado. E ele também é amarrado. Ele é dado pontos para ele não poder, de alguma maneira, se reconectar aleatoriamente. Então, dessa maneira, você está isolando o lugar de produção dos espermatozoides dos ductos que vão conduzir até a saída. O que é ejaculado, nesse caso, vai ser só a mistura das secreções das glândulas, que não tem que ter espermatozoide nenhum, já que ele não consegue chegar até o ducto ejaculatório. Esse tipo de cirurgia, então, causa a esterilização do homem. Ela tende a ser irreversível, embora com muita dificuldade, pode-se ser irreversível por meio de intervenção cirúrgica. Em poucos casos, essa intervenção cirúrgica, ela realmente consegue ser eficaz para reverter essa esterilização. Então, acaba sendo considerado meio que um método definitivo, no caso do homem. Como a gente comentou durante a jornada do espermatozoide, existem glândulas sexuais acessórias ali ao longo do caminho que secretam os outros componentes que também vão fazer parte do sêmen. Por exemplo, nós temos as glândulas seminais, um par de glândulas que estão ali na parte de trás da bexiga. Tem a próstata, essa está em uma região mais inferior. As glândulas búlburetrais estão ali na região do períneo. Então, há um par de glândulas seminais, um par de glândulas búlburetrais e apenas uma glândula que é denominada de próstata, como a gente pode observar na imagem a seguir. Nessa visão posterior da cavidade pélvica, a gente pode observar que por trás da bexiga tem aqui presente uma glândula seminal e a outra glândula seminal do par. Logo abaixo, você tem a estrutura da glândula chamada de próstata. Abaixo, em uma posição do períneo, aqui está a musculatura profunda do períneo, associada a essa musculatura profunda, você tem ali bem próximo a glândula búlburetral. Então, tem uma do par, do outro lado, você tem aqui bem pequenininha a outra glândula do par. Começando pelas glândulas seminais, a maior parte do volume do semen que vai ser ejaculado é produzido por esse tipo de glândula. 60% de todo esse volume representa a secreção da glândula seminal. Essa secreção tem como característica ser um líquido viscoso e alcalino, onde essa alcalinidade vai servir para neutralizar. Neutralizar a acidez tanto do sistema genital masculino como do sistema genital feminino. A uretra masculina, como também é um canal comum para a eliminação da urina, ela acaba ficando muito ácida e podendo ser até contaminada com bactérias. Essa alcalinidade aqui auxilia a neutralizar a acidez. O sistema genital feminino também apresenta bastante acidez, principalmente quando se fala da região do canal vaginal. E essa alcalinidade presente no sêmen neutraliza essa acidez, o que beneficia a viabilidade dos espermatozoides. Eles não vão morrer devido à acidez dessas estruturas. Além disso, esse líquido seminal também fornece frutose que vai ser utilizado pelos espermatozoides na sua produção de energia, na sua própria nutrição. Esse líquido seminal também vai estar fornecendo prostraglandinas, as quais são substâncias capazes de aumentar a motilidade dos espermatozoides, fazendo com que eles nadem de maneira mais intensa e também aumentar a motilidade no músculo liso no aparelho reprodutor feminino, o que auxilia também no processo de ejaculação do homem e ao mesmo tempo auxilia na condução dos espermatozoides pelo canal vaginal. Um fato curioso é que as glândulas seminais também fornecem ao sêmen proteínas de coagulação diferentes das proteínas de coagulação que existem no sangue, fazendo com que o sêmen logo ao ser ejaculado, ele coagule durante um tempo de aproximadamente 15 minutos esse sêmen fica coagulado após a ejaculação. Por sua vez, a próstata contribui com 25% do volume do sêmen. A secreção prostática representaria aproximadamente 25% de todo esse volume ali apresentado. Caracteriza-se por ser um líquido leitoso e ligeiramente ácido, diferente de como era a propriedade do líquido seminal que era alcalino, embora a alcalinidade lá supera a acidez fazendo com que o sêmen seja alcalino. Como contribuição para o sêmen, essa próstata com sua secreção está fornecendo ácido cítrico para os espermatozoides e eles também vão utilizar essa substância na sua produção de ATP. Pessoal, aqui está outro dado curioso. Embora o sêmen coagule logo ao ser ejaculado devido às proteínas coagulantes que existem no líquido seminal, o líquido prostático apresenta enzimas proteolíticas que quebram as proteínas de coagulação do líquido seminal. Então, durante aproximadamente 15 minutos que esse sêmen ficou coagulado, é o tempo necessário para essas proteínas proteolíticas conseguirem quebrar os coágulos desfazendo a coagulação e liquefazendo novamente o sêmen. Então, não existe muito bem uma ideia clara do porquê há necessidade de se fazer essa coagulação inicial para ele na sequência descoagular e aí os espermatozoides viáveis continuarem o seu trajeto agora por dentro do aparelho genital feminino. O líquido prostático ele também fornece plasmina seminal esse é um antibiótico com ação bactericida já que o canal o canal uretral masculino ele é bastante contaminado pela urina contendo bactérias nessa região então por meio dessa plasmina seminal boa parte dessa população bacteriana ali está sendo destruída e garantindo que o sêmen esteja bastante descontaminado ao ser ejaculado as últimas glândulas que a gente precisa comentar refere-se ao par de glândulas bulburetrais que estão aqui apresentadas se você observar nessa região do músculo profundo do períneo nessa porção tem uma glândula do par vamos ampliar essa imagem está aqui essa é uma glândula bulburetral do par ela está bem associada à estrutura do músculo profundo do períneo e a solducto vai secretar o líquido bulburetral para dentro da parte esponjosa da uretra esse líquido tem como propriedade importante ser um líquido alcalino assim como o líquido da vesícula seminal servindo para neutralizar a acidez presente na estrutura da uretra e principalmente também fornecer um muco lubrificante que reveste a uretra e também lubrifica a ponta do pênis sendo essa secreção bulburetral liberada antes mesmo da ejaculação acontecer toda essa lubrificação acaba auxiliando o transporte do sêmen diminuindo o atrito que poderia ser feito e diminuindo como consequência a perda de espermatozoides nesse transporte por dentro da uretra verificação da aprendizagem pessoal dá uma lida nessas assertivas vê se você reconhece quais delas são verdadeiras quais delas são falsas marca o seu gabarito e na sequência somente na sequência você vai lá e confere aqui comigo quem que é verdadeiro quem que é falso então aqui o gabarito correto vai ser falso falso verdadeiro verdadeiro e verdadeiro repetindo falso falso verdadeiro verdadeiro e verdadeiro mais um objetivo de aula cumprido meus amigos agora vamos para o nosso último objetivo nesse nosso último objetivo vamos completar o sistema genital masculino descrevendo qual é a anatomia peniana vamos lá então anatomicamente esse é um órgão que tem que introsir a célula reprodutiva masculina no sistema genital feminino e aí a anatomia dele condiz como um aparelho introdutor mesmo ele é um órgão de formato cilíndrico compatível com o formato do aparelho genital feminino que precisa recebê-lo como a gente falou alguns minutos atrás ele representa uma passagem comum tanto para a ejaculação do seme como também para a eliminação da urina que precisa ser excretada e anatomicamente ele é subdividido em três regiões nessa imagem nós temos dois planos de secção um plano de secção frontal um plano de secção transversal então temos aqui uma imagem transversal aqui temos uma imagem com corte frontal para a gente analisar a estrutura peniana por exemplo a estrutura do pênis é formada pela região do corpo do pênis todo esse comprimento refere-se à região do corpo do pênis temos também aqui a região da glande que é formada por essa expansão do tecido esponjoso que vinha ali por dentro temos a região da raiz do pênis que é formado por esses dois prolongamentos laterais que são expansões do tecido cavernoso e por esse aqui que é um prolongamento só do tecido esponjoso mais interno então vamos lá fazer uma análise do que a gente encontra como subpartes dessa anatomia peniana por exemplo quando a gente olha a região do corpo do pênis o corpo do pênis é formado por dois corpos cavernosos a gente pode observar também que ao redor da ureta nós temos aqui o corpo esponjoso nessa imagem da secção transversa a gente percebe que esses dois corpos cavernosos eles são dorsais na estrutura do pênis enquanto que o corpo esponjoso ele é ventral a região da glande ela é marcada principalmente por essa dobra do corpo esponjoso sobre o corpo cavernoso essa região da dobra ela é denominada de coroa da glande e o tecido de revestimento que tem sobre a estrutura da glande do pênis esse tecido nessa região ele é mais frouxo ele não é totalmente aderido ao tecido esponjoso da glande formando uma espécie de capuz que fica sobre ela esse capuz ele é denominado de prepúcio então nessa região da raiz a gente pode observar o ramo do pênis que é formado pelo prolongamento do tecido cavernoso temos também aqui o bulbo do pênis que é formado pelo prolongamento do tecido esponjoso ao redor da uretra correlação clínica circuncisão refere-se a remoção de uma parte ou de todo o prepúcio que fica sobre a glande do pênis como essa imagem demonstra para a gente esse tipo de cirurgia ele pode remover completamente a estrutura do prepúcio esse tipo de cirurgia pode estar sendo realizado por vários motivos tanto culturais sociais religiosos e mais raramente clínicos como é no caso da fimose propõe-se quando esse tipo de cirurgia é realizado que ela vai gerar alguns benefícios como por exemplo menor risco de infecção urinária como uma maior proteção contra o câncer de pênis já que esse local agora fica mais facilmente higienizável durante o banho para finalizar nossa aula vamos conversar um pouquinho sobre o processo de ereção peniana esse processo ele é comandado pelo sistema nervoso autônomo especificamente o sistema nervoso parasimpático pessoal a inervação parasimpática quando ela chega aos vasos sanguíneos penianos ela é a responsável por induzir o processo de ereção peniana começar então vamos olhar aqui antes disso algumas estruturas que estão mostradas nessa imagem temos por exemplo nessa região inteira os seios sanguíneos que fazem parte do corpo cavernoso do outro lado também ao redor da ureta tem todo o corpo esponjoso aqui apresentado e ele também é cheio dessas pequenas galerias chamado de seios sanguíneos essas galerias suas paredes são formadas por músculo liso e é por isso que tanto o corpo cavernoso como o corpo esponjoso são denominados tecidos eréteis porque são eles que vão encher-se de sangue garantindo a ereção peniana então você pode observar comigo nessa nossa próxima imagem que tem um corte transverso aqui mostrando que na parte dorsal você tem vários tipos de vasos sanguíneos como por exemplo veias superficiais veias profundas temos aqui artérias superficiais por dentro do corpo cavernoso por dentro do corpo esponjoso você também vai ter artérias profundas na hora que o estimulação parasimpática aumenta para esse território vascular peniano isso induz uma vasodilatação desses vasos sanguíneos arteriais desses vasos sanguíneos arteriolares que fazem parte dessas estruturas cavernosas e esponjosas isso também faz com que haja um aumento um relaxamento dos seios sanguíneos aumentando as suas câmaras então a quantidade de sangue aumenta para as artérias e arteríolas perianas e ao mesmo tempo vai começar a drenar mais sangue para dentro dos seios sanguíneos expandindo todo o tecido erétil e fazendo com que o órgão comece a entrar em ereção na hora que a ereção acaba isso foi porque houve uma diminuição da atividade parasimpática fazendo com que as artérias e arteríolas voltem a entrar em contração muscular uma vez que elas voltarem a entrar em contração muscular o fluxo de sangue ali dentro para o seio sanguíneo também vai diminuir o próprio seio sanguíneo vai começar a fazer contração expulsando o sangue para dentro das veias profundas que fazem parte aqui da estrutura peniana também então você tem a drenagem do sangue esvaziando essas câmaras fazendo com que a ereção finalize então se a pessoa tem algum tipo de disfunção no sistema nervoso parasimpático isso pode levar a uma disfunção de ereção peniana assim nós finalizamos a nossa aula de hoje pessoal você na nossa aula de hoje conseguiu cumprir com os seguintes objetivos você conseguiu citar os órgãos do sistema genital masculino você conseguiu citar quais são as funções desses órgãos também citou para mim tanto de maneira particular para cada um deles como você também citou todas as funções gerais do próprio sistema genital masculino você conseguiu explicar o percurso que o sêmen com os espermatozozes está realizando dentro do sistema genital masculino completando essa gama de informações trazidas para você na aula de hoje então dá uma revisada aí se você precisar dar uma assistida novamente não esquece de deixar o seu joinha aqui no final desse vídeo pois isso vai me ajudar bastante a planejar novas aulas e trazer elas para você se você tem aquele colega que está precisando revisar esse conteúdo passa o link desse vídeo para ele também então qualquer dúvida deixe as suas dúvidas aí no comentário se eu souber responder eu vou ficar muito feliz de tentar te ajudar um grande abraço senhoras e senhores tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma